Fala aí galera, beleza com vocês? SN de volta e hoje eu vou gravar aqui um vídeo para ensinar vocês a fazer uma limpeza dos arquivos do Windows anterior ao 10, certo? Você que aí atualizou o Windows 8.1 para o 10 e você tem certeza que você vai continuar com o 10 e não vai voltar para a versão anterior, né? Lembrando mais uma vez, vou repetir, não adianta você aí falar que eu falo, que você fala demais antes de mostrar o que vai fazer, tá? Eu falo porque eu tenho que explicar, porque tem muita gente burra, você é inteligente, não quer esperar, arrume outro vídeo para ver, mas eu tenho que explicar. O seguinte, se você atualizou do Windows 8.1 para o 10, ok? E você tem certeza que você vai ficar com 10, certo? E não vai fazer um retrocesso, um... chama upgrade não, chama... esqueci o nome agora. Mas você não quer voltar para o Windows 8.1 do 10 para o 8.1 e você quer liberar o espaço de disco no seu HD, certo? Porque o Windows, ele cria uma pasta do Windows.old, certo? Que fica lá armazenado o seu Windows anterior, caso você queira voltar... Ah, lembrei, downgrade. É, meu vídeo é ao vivo, eu pego, boto para gravar e vamos embora. Tem negócio de script, nada não. Então é isso, você não quer fazer um downgrade do Windows, do 10 para o 8.1, tem certeza que você quer o 10? Então você tem que liberar esse espaço, pois fica tomando aí mais de 20 gigas até de espaço com o sistema anterior, que permanece aí dentro do seu HD. E às vezes você também tem um HD não muito grande e aí você precisa desse espaço. Tem muita gente também que nem sabe que na atualização do 8.1 para o 10 isso acontece, ok? Então vamos lá, como você fazer isso? Lembrando, como eu falei anteriormente, o Windows, ele cria uma pasta chamada Windows.old. Não adianta você chegar lá e querer excluir essa pasta, que não vai, porque tem arquivos protegidos do sistema lá e vai dar erro, vai negar que você exclua a pasta, ok? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer isso. Primeiramente, você vai aqui no menu iniciar, aí aqui em pesquisa, você vai digitar limpeza, aí vai aparecer aqui, ó, limpeza de disco, você clica, ok? Aí tem aqui o C, aí você dá ok, ok? Vamos esperar carregar, ele tá calculando, certo? Todo o espaço temporário, de tudo, pronto. Tá aqui, ó, tudo que tem no Windows, ok? Que você pode limpar, vai descendo, pronto. Mas, assim, eu não tô vendo aqui alguma coisa relacionada aos arquivos do Windows anterior. Pronto, você tem que fazer aqui, ó, limpeza de arquivo de sistema. Clicando aqui, ele vai reiniciar o programa, você dá um ok, vamos esperar, ele vai calcular, novamente, você vê que ele já tá aqui, ó, instalação anterior do Windows, tá vendo? Ele já tá examinando isso também. E demora um pouco também ali, né? Enquanto carrega aqui, eu dou uma palavra pra vocês. Eu tava pensando em fazer uns vídeos, né? Eu parei essa semana que eu tava atarefado com o trabalho, mas eu tava pensando em fazer uns vídeos pra vocês aí que querem ser técnico informático, que querem ganhar dinheiro com isso, certo? Eu tava pensando em fazer uns vídeos ensinando, né? Desde a abordagem ao cliente, até examinar os defeitos, só no olhar, dizer qual o defeito da máquina. Eu tava pensando em fazer uns vídeos, assim, umas aulinhas básicas, umas dicas, né? Que é muito importante essas dicas, porque as dicas são mais importantes até do que você sentar e fazer um curso, ficar horas num curso e não aprender nada, ok? Então, eu tava pensando aí, se vocês, sei lá, se vocês me acompanham e vocês acham que isso é interessante, pode comentar aí nos comentários aí que eu vou dar um feedback pra vocês. Então, vamos lá, voltou aqui, ok? Quando voltou aqui, eu vou descendo, aí eu vou achar aqui, ó, cadê? Aqui, instalações anteriores do Windows, 22 GB. Então, essa é a instalação do Windows anterior do Windows 8.1 que estava na sua máquina e foi atualizado por 10. Então, você pode liberar isso e marcar aqui, ó, arquivo de instalação temporária do Windows também, tá vendo? 3 GB e pouco. Isso também faz todo aquele processo. Então, eu vou deixar esses arquivos de instalação temporária, certo? Eu não, eu vou marcar, eu vou clicar. Aqui, eu vou clicar isso aqui também, vou aproveitar e limpar a lixeira. Pacote de drive. Tá zero. Relatório de erro. Parna web offline. Arquivo de log de atualização. Windows defender. Pronto. Aí, eu fazendo isso aqui, dando ok, ele vai perguntar, tem certeza que você deseja excluir os arquivos permanentemente? Deseja excluir permanentemente esses arquivos? Você vai clicar em excluir arquivos. Ele vai aparecer aqui, ó, limpando a unidade. Ele tá excluindo os outros. Provavelmente, ele vai dar mais um aviso quando chegar nos arquivos do Windows, pelo fato de serem os arquivos importantes, certo? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Apareceu outro aviso, como esperado. Se você limpar as instalações anteriores do Windows, ou usar arquivos de instalação temporário, não poderá mais restaurar o computador para a versão anterior do Windows. Tem certeza que você deseja fazer isso? Sim. Excluindo. Excluiu. Então, esse é o processo muito fácil, muito fácil mesmo, para você que tem certeza que quer estar sempre com o Windows 10 na sua máquina. Lembrando que depois disso, não pode mais fazer um downgrade para o Windows 8.1. Beleza? Se gostaram do vídeo, dá um like, certo? Curtam a página da gente lá, a SNMaker Informática, lá no Facebook. O link tá aí na descrição, ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!